Sai, fechosa! Tá maluco? Hey, 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 DJ! Yeah, yeah, yeah! Ah, esse é até maluquice, loucura, doideiro esse cara Que vive a se balançar, todo empenado, boné para o lado Com a lupa no rosto, achando que vai abalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Sai do Japão, Coreia ou do Paraguai Mas a galera tá no clima, não quer nem saber E nesse maluco é que todo mundo vai Parece até maluquice, loucura, doideiro esse cara Que vive a se balançar, todo empenado, boné para o lado Com a lupa no rosto Mas tem uma língua que ninguém consegue entender É do Japão, Coreia ou do Paraguai Mas a galera tá no clima, não quer nem saber E nesse maluco é que todo mundo vai Minha o pai, uou, doi, 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 E aí